Fala Henrique, tudo bem? Demorou, mas vamos fazer aqui a apresentação da análise do último jogo. Cara, foi um jogo que de antemão quero te parabenizar pelo esforço grande que você fez. Era visível que você não conseguia correr a 100%. Você conseguiu fazer um lance mesmo de sprint de verdade, no lance que você entra na área, tá? E se eu não me engano, tá? Você vai me corrigir isso daí, mas você está com o pé direito machucado, né? Então, se é isso, quero te parabenizar mais, porque você tentou muito o pé esquerdo. Seja por opção, seja por necessidade do jogo. Beleza? E é nisso que a gente vai focar, mas também vamos abordar outros assuntos. Beleza? Primeiro lance, é esse lance muito legal com o pé direito, com o pé esquerdo que você executa, que é o lance já de chamar o jogo para dentro da área, de empurrar o jogo para dentro da área. A bola vai entrar lá e, de primeira, já pega todo mundo contra pé, acionando o pivô. Depois, você usa novamente a esquerda, também numa situação de pós-arremesso lateral, e agora já no fundo. E aí é um lance que você teve uma discreta participação no gol, né? Já que você foi o que fez a bola chegar no último terço. Aqui foi o lance que nós conversamos a respeito, inclusive, na última reunião, de você usar pé direito e pé esquerdo em situações que a bola vem nessa altura, né? Direito, mesmo ali já sem tempo para se reajustar, já acionou o pé esquerdo. Esse aqui, mais e mais, o lance de pós-arremesso lateral, só que agora você tentando por baixo o pivô, mas também usando o pé esquerdo. Perfeito. Não tem problema ou erro. Não tem problema nenhum quanto a isso. Talvez ajustar mais a força, esconder melhor a intenção do passe, para dificultar a interceptação do adversário. Bom, então, esse destaque que a gente quer dar é para esse uso constante que você fez ali das quatro que nós mostramos. Você teve três acertos ali com esse pé, seja em situações para manter a posse de bola, seja para tentar uma oportunidade de gol, e uma delas acabou acontecendo o gol de vocês. E o gol que precisava muito ali, devido ao contexto adverso que vocês se encontraram. Uma retomada positiva, né? Sempre é importante reforçar o que é a retomada. É a capacidade de você completar a ação defensiva do seu parceiro. Percebe que o Gribonacci, ele desarma, ou melhor, ele intercepta, mas a bola fica em disputa. E você não é o cara livre ainda. E aí sim você encontra o Kauan, Kauan, né? Lateral esquerdo, encontra ele livre, para jogar e dar sequência no ataque de vocês. Então é quando você completa a ação defensiva do companheiro seu. E essa aqui é um pouco mais importante, né? Porque gerou, enquanto ataque, uma chance de gol, de alta chance de conversão, né? O robô, condução com a esquerda, é importante, que você mantém a bola longe desse cara que está vindo pela direita, soltando na hora certa. Aqui deve ter o quê? Métro e meio, por aí? Soltou no tempo certo. E aí ligou para o Rick, né? Acho que é o Rick já ligado para o contra-ataque. Beleza? E finalmente, na transição ofensiva, um detalhe importante, um detalhe específico da tua situação clínica, e um detalhe importante em relação a esse momento de transição defensiva, transição ofensiva. Você vai tentar retomar. A bola já é de vocês, aqui você consegue recuperar a posse de bola. Vai iniciar o contra-ataque. Orientação sobre essa tua situação clínica. Evita esse giro sobre o próprio eixo, tá, Rick? Para não agravar a lesão. Eu sei que também... Evita esse giro. Eu sei que a bola veio parar aqui, mas enquanto você puder carimbar de primeira, para quem está de frente e recomeçar, é melhor. Porque, ó, vocês estão aqui por dentro, o Kawan está fechado, vocês nem recuperaram a bola ainda e ele já sai. Aqui é um erro dele. Se eu fosse analista individual dele, eu diria para ele não abrir, não transitar ofensivamente para frente, e sim rodando ali por fora, para dar essa chance de vocês primeiro abrirem o campo para depois afundar, né? Mas beleza. E aí, se tivesse a oportunidade, não sei como estava a situação aí, se estava muito difícil de dar um passo no zagueiro, depois você me confirma isso lá no WhatsApp. Mas a tentativa é boa também. Porque, ó, aqui era uma opção, não, aliás, deu para girar, então eu precisava girar. Tudo bem. E aí eu não sei se a bola pega ou não tem o calcanhar, se ela pega bem na bola, não. Mas, o mais importante é entender que esse passo tem que ser sempre para fora, aqui nesse caso, né? já que o adversário estava marcando por dentro, então era bom esse passo por fora. Por que eu estou destacando esse lance? Porque aqui é o lance do contra-ataque e do contra-ataque. Você repara que o Kauan sai para já iniciar o contra-ataque, e aí você acaba gerando o contra-ataque do contra-ataque. Beleza? Muito atento a esse tipo de situação para não expor a equipe de vocês. Mais uma vez, parabéns pela coragem, parabéns pela criatividade, parabéns, principalmente, por se adaptar a esse tipo de situação que você vem passando. Tá bom? Então, vamos aqui, não esquece da gente, e vamos em frente, tá bom? Parabéns pelo jogo, foi um jogo ok, foi um jogo que você pode fazer de acordo com a tua realidade, um jogo ok não, um jogo bom, tá? Um jogo melhor por conta do contexto da tua equipe também. Beleza? Um grande abraço, cara, valeu.